De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o radialista e um promotor das bandas da nossa região, o Altair Lanzarini. Eu provocava ele, antes de nós iremos para o intervalo, sobre essa quantidade de ritmos musicais que tem, que vão gerando espaços para esses ritmos. Antigamente a gente tinha uma outra boate aqui, boate ali, com uma música um pouco mais pegada, um pop rock, eventualmente alguns outros ritmos, mas os jovens buscavam muito as bandas, os bailes, os bailões, como a gente chama. E eu vejo esse jovem hoje dançando funk, dançando um rock, dançando música eletrônica, que continua sendo uma onda muito forte. O sertanejo criando um nicho específico, distanciando dos bailes. O ritmo nativista, Galdério, distanciado também. Será que isso foi um ponto importante para esse enfraquecimento dos bailes? O gigante do vale, do outro lado da rua, o que tinha ali? Tinha a Charlau, o antigo Clube Charlau. O Clube Charlau, aquilo ali era lotado. Era lotado. Milhares de pessoas que passavam para isso. Acredito que sim. É um ponto que... E tem espaço para todo mundo? Tem espaço para todo mundo. Só que tem uma questão... Essa é boa notícia, então. Tem espaço para todo mundo. Todo mundo tem espaço, independente da área que for, mas tratando de música, todo mundo tem espaço. Só que tem uma coisa, a questão do bailão, por que que deu uma enfraquecida? Hoje, tu vai no bailão, digamos que anteriormente, tu ia, tu via banda, tocar bailão, um bloquinho gaúcho e tal, e tocar as músicas da banda e valorizar o estilo. É o que está faltando. Porque hoje, às vezes, tu vai no bailão, tu chega lá e é um show sertanejo. Daqui a pouco, tem fatos, tem situações e situações. Porque existem bandas, shows e a forma como tu é contratado. Hoje, eu quero que venha tal banda, mas eu quero que tu toque só o bailão e toque as tuas músicas, valorizar o estilo. Agora, também tem aquela assim, ó. Hoje, eu quero contratar para um casamento com 15 anos. Eu quero que tu faça todos os estilos que tu puder, tu vai fazer. Um samba, um pagode, um sertanejo, um gaúcho, tudo. Tem essas situações. Mas, na minha opinião também, eu acho que deveriam se valorizar. Aí, tu tem, por exemplo, que falou do toque de mágica. É um grupo que faz qualquer som, né? Na verdade, todas as bandas do sul fazem qualquer som. Fazem qualquer som. Qualquer, né? Hoje, faz um bloco, é um misto, que é o normal do bailão. São três bailões, né? Três, quatro, um bloquinho de bailão. Depois, estão as três gaúchas. Volta para o bailão, gaúcha e tal. Depois, um sertanejo. E aí, às vezes, é isso aí. Na minha opinião, tinha que valorizar o nosso estilo. Então, é... É isso que a gente bate muito em cima. Tanto nesse programa que eu tenho, que é o universo das bandas, a gente coloca. Temos o Felipe Pires, que é um youtuber, que também faz o maior sucesso. O Badinho, o Colombo também. Demais, os guris assim, ó... Ele resgata muito essa história e essa realidade também, né? E essa realidade, de verdade. Eu acho que precisa ser mais valorizado, né? A gente, agora, falando nossas bandas, assim, que é uma coisa que tô sempre dentro, né? Mas, é... Eu acho que isso, sim, teve um... Um grande... Foi um... Um ponto que enfraqueceu isso aí, né? Mas, é... Bom, eu também acho que o emprego mudou muito ao longo desses 40 anos, né? A gente tinha muita fábrica, com muita gente bem empregada, com famílias que recebiam lá, somava a renda de todo mundo, era um bom salário pra família. Tu podia te divertir mais do que talvez hoje as pessoas façam as coisas. Digamos que, realmente, poderia, né? Conforme tu falasse, tu iria num baile sexta, sábado e domingo. Hoje, talvez, tu vai sexta, tu escolhe. Eu vou sexta, porque aí, sábado... Não vai dar pra ir dois, três semanas, então vai faltar mesa aí, né? Tem tudo isso. Vai sobrar mesa e vai faltar grana. É verdade. Mais ou menos isso aí. E aí, nós temos... Eu também atuo em três casos de bailes aqui, que é o Clube União da Charlau, né? Vou dar um abração pro Nestor, tenho palestrina, um abração Paulinho da Palestrina, e Paulo Trotti, da Sociedade de Progresso. Aí, eu cuido um pouquinho da... O Progresso da Lomba de Campo Bom ali. Isso, isso. Temos os domingos lá. E aí, eu cuido do Facebook, da divulgação, o que vai acontecer. Daí, eu vou no dia, eu apresento as bandas, faço uma o-ay lá, tiro umas fotos também, e depois abasteço o Face e faço esse trabalho pro pessoal aí, né? Como é que tá o nosso Palestrina aqui? A Palestrina tá com um baile bom, tem algumas promoções boas, né? Todos os sábados, domingos também. Domingos e segundas, às tardes, tem o baile da terceira idade, né? E nos sábados, que são os bailes de costume, que é onde vem bandas renomadas, enfim, bandas maiores, pra trazer alegria pro pessoal. Novo Hamburgo, o Clube da Dança é muito forte, né? Temos o Clube da Dança aqui em Novo Hamburgo também. É... É, em Novo Hamburgo, exato. O que eu tava falando, não é o Star, que é Sapiranga, né? Star e Sapiranga, né? E temos aqui o Cinco Estrelas em Sapucaia. E aí, aqui na região, tem o Joy Club, que é o antigo escala, que é em São Leopoldo. Essas são as casas que mais... O Joy também mantém uma música de baile, assim? Sim, sim. Inclusive, tem o Sábados, né? Que é o principal. E, se eu não me engano, tem a segunda... É que eu não trabalho, não atuo muito lá, mas eu acompanho um pouquinho. Se eu não me engano, tem a segunda Charmosa também, que é algo mais... Com o público mais experiente, digamos assim, né? Mais calmo, mais tranquilo, pra casais. Então, é legal demais. Bacana. Bacana. O Bonanza não chega a ter noites específicas, trabalha? Ah, perfeito. Tem o BNZ aqui, o Clube BNZ, o Bonanza, quintas-feiras. Quintas-feiras, tem os nossos bailões, né? E aí, sexta-feira, se não me engano, são outros estilos, sextas e sábados. Perfeito. Que som que tá pegando hoje, que o pessoal mais te pede, Altair? O que que eu vou te dizer é que, olha pro Altair, olha, eles enxergam, já ouvem bandas, né? Então, daí, vamos com as bandas mesmo, mas é uma coisa que eu visualizei muito depois que eu peguei. Tu hoje faz um trabalho com o Portal da Serra? Tem o Portal da Serra, a Banda Alegria, e o grupo chama lá de Maravilha Santa Catarina, que a gente faz... Tem umas parcerias bacanas, que às vezes eu faço algumas postagens, a gente trabalha as músicas juntos, né? Tem a Banda Doce Pecado também. Então, a gente tem um trabalho extra, digamos assim, que a gente dá uma... A gente colabora, ajuda eles nas divulgações, algumas postagens e tal, e também... Maravilha no oeste de Santa Catarina, né? Perfeito. É uma região que ouve música, muito música de bairro. Muito. Santa Catarina, inclusive no Paraná também, tem pontos fortíssimos. O pessoal curte bailão. Só que tem um ponto muito, muito diferente, digamos assim, que as bandas de lá vêm pouco para o sul, e as do sul sobem muito pouco para lá. Pessoal, tem muito gaúcho lá, um descendente gaúcho também, né? Muito bem. Uma cultura muito forte, óbvio, é o nosso tradicionalismo lá, né? Centegesmo. Tem gente que diz assim que em outros estados tem mais gaúcho que o próprio Rio Grande do Sul. É verdade, é verdade. Então, ali para cima, serranos, monarcas, enfim... Os monarcas estavam com baile aqui na região essa semana, né? O time estava aí na nossa Vale TV. Grupo Rodeio também, né? O pessoal daqui, o régio daqui de São Leopoldo. Exato. Aqui nós temos o Grupo Rodeio, tem o Tcheguri, tem o Canção Nativa, também o Moisés Oliveira e Voz do Cão, porque são de São Leopoldo, são todos da região aqui, né? E essas pessoas, pessoal, é mais do que o teu programa do meio-dia, né? Esse é mais do que o Gaúcho é o meio-dia, é o meio-dia. Eventualmente, tu interage com esses artistas? Sim, sim. Como é que é a audiência quando tu chama uma voz conhecida deles, assim, para falar contigo? Cara, é muito bacana que o pessoal interage, fica perguntando e falando. Existe mais o Moisés, que esteve lá na rádio também, Canção Nativa, já entrevistei. Agora está para aí o Grupo Rodeio, o Thomas Machado vai aí também. O nosso gauchinho. O nosso gauchinho está estourado, né? Estourado, estourado. Faz dois bailes por noite. É, o Guizinho, ele é... Ele está trabalhando uma barbaridade, né? Não, é merecido, né? Isso é, então... Com toda certeza. É o que, na minha opinião, o que levou ele foi aquele carisma, aquele jeito e a forma que ele se apresentou, né? Gaúcho. E foi todos os programas, ele estava de bombacha lá, então valorizando o que é nosso. Acho que isso foi um ponto que chamou muita atenção, muito interessante. Tu falaste dos atuais, fazendo 50 anos, abriram caminho para essas bandas todas aí, JM, Champion, bandas muito tradicionais, Tóquio de Mágica, Flor da Serra... Isso, tem o Champion, enfim... Bandas que estão há muito tempo na estrada, com novas formações, evidentemente... Perfeito. Mas que continuam tocando seus clássicos, seus hits, né? Perfeito. O que está surgindo de novo dentro dessa área? Dentro dos bailes mesmo, não só da música tradicionalista, mas sobretudo dos bailões. Você se refere a bandas novas? Bandas. O que que tu tem mostrado lá? São bandas destacadas e que estão fazendo um trabalho bacana aí. Olha, são bandas assim, ó, são inúmeras bandas que estão... Isso deve chegar um monte para ti de todos os lados. Nossa, é... Gente pedindo, teu ouvinte te pedindo e também gente dizendo, ó, dá um espaço para mostrar meu trabalho. É verdade. Porque tu é um canal para essas bandas se comunicarem com um novo público, né? É verdade, é... Destacar algumas bandas. Grupo Carisma. A banda modulada. O que são da onde eles? O Grupo Carisma é de Maral. Maral, olha só. Banda Prisma. Da onde é Prisma? Maral também. Rota Luminosa de São Lourenço do Sul, que já tem uma história, mas tem uma nova formação. Lá da região sul do estado. Exato. Quem mais aqui? Tem um espaço grande lá na região sul para esse tipo de música também? Tem, tem pessoal ali de São Lourenço, TAPS, Porto Alegre para lá, enfim. Tem um espaço bem bacana também, né? Interior, né? Doce Encanto, óbvio, Brilhação, não posso deixar de destacar o Brilhação, que é uma banda. O brilho dos musicais, é... A Rainha Musical, nem se fala, é uma das melhores bandas da atualidade. Tchê Chaleira, depois que foi lá no programa do Ratinho, também explodiu. Recentemente, no programa do Ratinho. E o JM também, né? Pois é. O que o Ratinho está enxergando que a gente, que às vezes o pessoal da região não enxerga, é que para ele levar para lá é porque está fazendo, isso pega em todo o Brasil, né? Pega em todo o Brasil. O que ele deve estar enxergando? É alguma... É a questão do... Tem algum ponto chamado de... Ou tem um diferencial aí, certo? Agora também fiquei sabendo que outras bandas já foram convidadas, mas por algumas... Alguns detalhes não foram ainda. Mas eu acho que é isso aí. Tem que aproveitar as oportunidades e levar o nosso estilo mais adiante, né? Que é o que tu faz... É o que eu faço. No teu trabalho. É... É bom demais. E aí, como falou, tem a questão de... Eu quero agora voltar a estudar. Tirar um tempo para mim estudar. E fazer rádio e TV, né? Porque eu almejo lá no futuro estar na televisão também apresentando. E se Deus permitir, levando as bandas juntos. Porque hoje... Eu estou na Rádio Nova Progresso. E atuando nos clubes e algumas bandas. E se eu estou aqui, é através do meu trabalho, da minha força de vontade. Mas também porque eu tive oportunidades. Eu só tenho a agradecer as pessoas que me deram essas oportunidades de mostrar o trabalho, né? Agradeço a ti também hoje por a gente estar conversando sobre... Eu agradeço a tua presença. Porque compartilhar o mundo... Aqui a gente busca mostrar um pedacinho de cada coisa, né? E esse setor, esse espaço... Meu pai sempre trabalhou com restaurante. Eu me lembro muito dos garçons naquela época que não passavam um fim de semana sem dar uma passadinha lá no clube, no outro, no baile. E, evidentemente, depois eu fui conferir tudo isso, né? Quando cheguei lá na minha juventude, fui eu experimentar um pouquinho de tudo isso. E é bom demais. Acho que está muito diferente. Acho que está muito comercial em alguns momentos. Mas que preserva uma raiz muito importante. E a gente acaba não falando desse mundo que faz parte da vida de milhões de pessoas da nossa região. É verdade. E não é uma região periférica. Muito pelo contrário. Faz parte da vida de muita gente que a gente gosta, que a gente curte. Gente que está fazendo as coisas acontecerem como tu, por exemplo. É isso aí. Eu acho que nós temos que... Que nem essas pessoas que valorizam, como eu mencionei anteriormente, os youtubers ali que falam sobre bailão e tal. O Felipe é aqui de distância velha, né? O Felipe Pires agora, se não me engano, é Nova Petrópolis. Nova Petrópolis. Ou Farroupilha. Ele está na Serra Gaúcha. Mas sim. Mas ele era daqui de... É daqui, gente. Acho que de distância velha. Ele é nossa referência, pelo menos. Isso aí. Então, temos que se unir e se valorizar. É uma coisa que falta também um pouco nas bandas e grupos. É a união, né? E se ajudar. De segunda a sábado. Segunda a sábado. Sábado é às 20 horas da noite. Sábado é até às 20. E aí depois de lá... Dá tempo de sair correndo e pegar um baile? Sim, eu saio e trabalho até uma da manhã ainda, duas. Seja sábado e domingo é assim, né? Maravilha. E fico dançando a tarde toda. Haja energia. Quem não acompanhou ainda... Não precisa fazer... Tem que entrar no Face dele e da Rádio Nova Progresso e acompanhar ele dançando. É divertido demais. Tu anima demais. Eu fico pensando como tu age. O que tu pensa pra dizer assim... Não, tá animado agora o baile. Tá animado. Porque tu mostra que teu baile tá animado. Sem saber como as pessoas, os teus seguidores estão interagindo contigo lá do outro lado, né? É que eu imagino assim, eu entro da música, entendeu? É como se estivesse apresentando um show, cara. Assim, ó. Eu tô lá no bailão. Quero me sentir assim. É o teu palco. É o meu palco. Vamos lá. Vamos trazer assim. Dorei falar contigo. Seja sempre muito bem-vindo. E parabéns pelo teu trabalho. Sucesso a você e sempre juntos. Hoje numa conversa de peso com Altair Lanzarini. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL